Tô sofrendo por dentro e sorrindo por fora Eu tento disfarçar, mas o lado esquerdo do meu peito apavora Quanto mais ela bate, mais meu coração apanha É, e sou eu quem chora Consequências de um coitado que foi recém largado Meu ponto fraco é a saudade que me deixa abalado Nem cerveja, nem cigarro, ameniza esse estrago Ai, ai, ai Meu coração não aguenta mais Tanto sofrimento que essa sua ausência faz Essa hora da noite cê tá com outro rapaz Ensinando pra ele tudo que eu não fui capaz Meu coração não aguenta mais Tanto sofrimento que essa sua ausência faz Enquanto cê faz amor o vício me consome mais Traz um combo de cerveja, um cigarro e algo mais